O Clássico de Amanhã A gente vem fazendo bons jogos Acho que a gente não pode mudar O nosso jeito de jogar O São Paulo lhe pede como se fosse na vila A gente tem que jogar com a posse de bola Agredindo o adversário É lógico, sabendo que vai ser um jogo muito difícil Se tratando de clássico Mas a gente está focado, tivemos uma semana boa de treino Para amanhã a gente possa ir lá e voltar com os três pontos Pergunta rápida e simples Por que o Diego Pituca é o preferido Do São Paulo lhe? Olha, eu acho que vocês têm que perguntar isso para ele Mas fico feliz de poder estar jogando todos os jogos Isso mostra que ele acredita no meu trabalho E como é ser o preferido do São Paulo? Você é o cara que dos 53 jogos disputou 48 A frente do Sanches, que é o artilheiro na temporada A frente do Sacha, que é o artilheiro no Brasileirão Por que você acha que ele gosta tanto do Pituca? Olha, eu acho que é... não sei, né? Acho que é por causa do jeito que eu jogo Jogo em várias posições, né? Acho que isso mostra que eu sou um pouco diferente dos outros De poder estar jogando em várias posições Pituca, boa tarde O Santos contra o Inter e o Atlético Mineiro Não conseguiu criar tantas chances Entrou pouco na área desses dois times Que nem são tão reconhecidos assim Pela defesa e o Corinthians Zé O que fazia de diferente para chegar lá amanhã E atacar mais, criar mais chances? Olha, acho que quanto ao Atlético A gente teve a posse de bola Mas não conseguimos agredir o adversário Isso mostrou, a gente não criou tantas chances E as chances que o Atlético teve E fizeram o gol, né? Olha, a gente sabe o estilo de jogo do Corinthians É um time que sabe jogar no contra-ataque A gente treinou aí essa semana Para que a gente não possa ser surpreendido lá Pituca, boa tarde O Junior Urso, em entrevista coletiva no Corinthians Falou que o Atlético Sobre fechar muito bem os espaços E não deu espaço para o Santos jogar Que nem seria o Santos que não jogou bem Foi o Atlético Mineiro que jogou muito bem, superando E que eles pretendem fazer o mesmo Fechar esses espaços do Santos O que fazer para isso não acontecer? Olha, o Corinthians sempre joga fechado Sempre quando a gente jogou contra eles É um time que se fecha muito lá atrás E joga no contra-ataque A gente tem que trabalhar bem a bola Ter paciência Acho que isso também é o principal Ter paciência Porque a gente sabe que o Corinthians Joga muito fechado E explora os contra-ataques Então a gente tem que ter paciência Trabalhar bem a bola E agredir o adversário Pituca, boa tarde Boa tarde No clássico contra o Palmeiras O último que vocês fizeram O melhor jogo, a gente pode dizer Do Santos na temporada Serão um dos melhores O melhor O jogo de ameco do Corinthians Cabe na sua visão Na sua análise Eu sei que você não vai entregar o jogo Mas uma escalação parecida Uma escalação do mesmo tipo Um feijão com arroz Como o São Paulo fez aqui na Vila? Olha, a gente fez um jogo bom Contra o Palmeiras Conseguimos impor o nosso ritmo Conseguimos fazer aquilo que o São Paulo Tinha pedido para a gente Na semana Vai ser um jogo diferente A gente vai lá para buscar Com os três pontos É lógico que O Corinthians, igual eu falei É diferente do Palmeiras É um time que sabe se defender muito Então acho que a gente tem que Igual eu falei Tem que ter paciência Temos que rodar a bola E o mais importante É agredir o adversário Pituca Nos últimos jogos Pelo menos em três Dos últimos cinco jogos O Lucas Veríssimo Ele tem atuado Mais ou menos Como lateral direito Com Pará e Ferraz Ali no banco Só que dessa vez O Veríssimo está suspenso Então há uma possibilidade De um Cada vez maior De um lateral direito De origem ali Ou Pará Ou Ferraz Pará Hoje está na frente ali É para essa possibilidade Que claro Vai se confirmar amanhã Mas Para você Que atua Mais naquele setor Do meio campo O que muda o jogo Tendo um lateral direito De ofício Ali na posição Olha O Lucas Veríssimo tem feito Bons jogos Mas não é a função dele É lógico Você jogando com lateral Você tem uma opção a mais Que o lateral vai passar Vai dar opção Para o extremo Então acho que Jogando com lateral A gente tem mais facilidade Para chegar na área Para ele achar um passe Então acho que isso Vai nos ajudar bastante O Corinthians não vence As cinco partidas Mesmo o jogo Sendo em Taquera O Santos Com esse volume Com cinco pontos À frente do São Paulo Que fecha o G4 Tem favorito Nesse clássico Pelo menos dessa vez? Olha Eu acho que não Acho que Igual você falou O Corinthians vem de cinco jogos Sem vencer É uma equipe muito forte Jogando em casa Mas acho que não tem favorito Acho que é 50-50 O Pituca São 13 pontos De distância Para o líder Flamengo Ainda tem bastante Campeonato Em jogo Imagino que vocês ainda Tenham o sonho Do título Ainda façam contas Para isso Mas a realidade Principal nesse momento É se manter No G4 Garantir uma vaga direta Para a Libertadores Do ano que vem E o Corinthians É um adversário direto Nessa briga Estou com a tabela Aqui aberta São sete pontos De distância Quer dizer Numa eventual vitória Do Corinthians Isso cai para quatro Vocês entendem Que esse jogo É um jogo-chave Também de olho Na Libertadores Do ano que vem? Olha Igual você falou O Flamengo Distanciou bastante Da gente Mas a gente Enquanto tiver chance A gente vai lutar O jogo mais importante É contra o Corinthians Igual você falou A gente está brigando Direto na Libertadores Então acho que a gente Tem que focar ao máximo Pensar só na gente Não adianta a gente Entrar pensando no Flamengo E esquecer o jogo Então acho que o jogo Mais importante É o de amanhã A gente vai entrar Lutar e tentar Se a gente não for campeão Pelo menos brigar Pelo Libertadores O jogo de amanhã Vai ser o sexto Encontro entre Santos e Corinthians Na temporada Além da questão De defesa do Corinthians Que se defende muito bem O que já deu Para perceber Que pode ser tirado De proveito No clássico de amanhã Que foi aprendido Ao longo dessas partidas Olha A bola aérea do Corinthians É uma bola aérea Muito forte Que tem o Gustavo Tem o Gil Que são muito bons Na bola aérea Acho que a gente tem que Prestar atenção nisso também Acho que a gente Como você falou Já foram seis jogos Já sabemos o jeito Que o Corinthians joga O Corinthians já sabe O jeito que a gente joga Então acho que vai ser Um jogo bacana Para assistir Um jogo Um clássico Um jogo pegado Um shoto Um jogo pegado